Música Tá ressacado, ei Fica telhado, ei Cadê o caldo? Manação tá atrás, ei Música Everybody can try Now be no high Now be no high Everybody can try Everybody can try Me pop up can try Everybody can try Now be no high Me pop up It's party, it's party It's party, it's party, it's party It's party, it's party It's party, it's party, it's party As cinza's when they're down Com o Fusas tomo party De Bob e Net na Rari Vamos tragar a party Everybody, 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 everybody Tô no party, tô no party, tô no party, tô no party Everybody, 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 everybody Tô no party, tô no party, tô no party, tô no party Beat e para Everybody put your hands a Net na Rari Como é que é? Tranquilo? Até aí tranquilo Vasca, vá quem? Armadas e Marias Gospel Mas são todas salafreias Seis dedinhos Seis dedinhos Vão falar de mim Vão falar de mim Até Jesus voltar Até Jóvar voltar Galinha do BPC Galinha do BPC Que cavação é esse? Quando chego confusa Tão se esconder Quando chego magalas Tome teu pé Cheguei na banda Pra vos tirar rabão Mandaram ué de boca Tipo fogão Quando assustaram Comida não cozeu Tava as bãs Ela a toniga me comeu Tava as bãs Tava as bãs E a toniga me comeu Diva pro Cantor Tava as bãs Doce Tava as bãs Everybody can tie Now be in a high Now be in a high Everybody can tie Everybody can tie The papa can tie Everybody can tie Now be in a high Kisangueta Kisangueta Tasha de Kisangua 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 Obrigado.